O que é o Espírito Santo? Ora e corri, leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Mas não consigo, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem crescer de por mim, todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, venho orar por mim. Estou gravando, estou pedindo, só do saber do que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, venho orar por mim. Leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem crescer de por mim, todas as coisas cooperam pro bem, daqueles que amam a morte. Espírito Santo, venho orar por mim. Estou gravando, estou pedindo, só do saber do que estou sentindo. Meu coração está ferido, meu coração está ferido, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou gravando, meu coração está ferido, 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 não falta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, oh, 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 valde a sonhar, valde a sonhar, Deus ainda realiza os sonhos, se deu tudo errado pra você, se está no leite de hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, porque o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos, valde a sonhar, quanto tempo a dor te fez parar, valde a sonhar, Deus ainda realiza os sonhos, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos seus meios bateriais, eu adoro pelo que Ele quer, eu sou dele, tudo é dele, Jó, você não tem motivo, perdeu seus filhos, seus amigos, o que é que vais fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele é a honra, a Ele é a glória, e o amor, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos seus meios bateriais, eu adoro pelo que Ele quer, eu sou dele, tudo é dele, Jó, você não tem motivo, perdeu seus filhos, seus filhos, seus amigos, o que é que vais fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele é a honra, a Ele é a glória, e o louvor, a Ele é a glória, 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 pra sempre a Ele, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele é a honra, a Ele é a glória, Eu sou Muito oportunidade Para Deus Para Deus, Aleluia Jesus Salta a fecha no Pato Senhor Jesus Amém Quem está alegre, é um aleluia bem fortinho para o Senhor, irmãos Aleluia Aleluia Mais uma vez na casa do Senhor É só que nós Sentimos a presença do Senhor E que Deus nos dá A alegria em nosso coração Mesmo a gente que chega em casa Tem os pobreminhos Todo mundo tem pobremia mesmo Quando chega na casa do Senhor Deus abençoe a nossa vida, né? Você que chegou aqui com o coração Descecido, pode ter certeza Você vai levar uma bênção que eu vou estar aqui em dia, irmãos Deus abençoe Você chorou e você perdi Tanto, tanto existir Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo A vida que está vivendo O crente O crente quando chora O crente quando chora O Senhor responde Abraçando o crente que estraguesse o monte E quando ele chora E o grande mal ou a lágrima do crente Ele foi com Daniel E a culpa E a culpa dos meus E a culpa dos meus Nada lhe aconteceu Deus abençoe a oração Mesmo quando eu andorava Por um filho ela travava O Senhor atendeu 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 a Josué Portou o sol A totocara e a strumenta As burara derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio do crente É o mesmo e não mudou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Cumprimento a igreja com a paz Senhor Jesus, amém? Amém! Agora eu peço a palavra de Deus Que se encontra no livro de Jeremias Capítulo 12 Justo és o Senhor Quando entro contigo no pleito Contudo falarei contigo Dos teus filhos Porque prosperam o caminho dos pedestres E vivem em paz Todos que procedem pertenidamente Amém? Eu quero dizer para os irmãos Que eu conheço muita bênção de Deus Pela misericórdia de Deus Estou contando com as orações dos irmãos Amém? Eu quero fazer um livro de oração E agradecimento a Deus Por tanta bênção que eu tenho a trocar na minha vida Com muita bênção que tu tiver um livro de oração Amém? Senhor meu Deus, meu Pai Nos calores gloriosos de oração Deus amado, Deus querido, Deus eterno Senhor me perdoa Como eu te tomo de todos os pecados Acabar no presente e no passado e no futuro Ó Deus amado, Deus bendito Continua nos abençoando, Deus Continua cantando prosperidade Ó Deus amado, Deus bendito Não tapa os teus olhos Não feche os teus ouvidos Ó Deus, mas fica atento A nossa humilde oração Então nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu agradeço o seu porto Obrigado pelo Deus Amém Amém Uma palavra do Senhor Jesus Amém Oras a Deus Aleluia A igreja nossa tem que orar muito A gente luta a Deus Os jovens lá fora É muito jovem morrendo É muito jovem perecendo É muita tristeza, sabe? A gente saber Que a saúde está gemendo lá fora A gente conheceu uma pessoa Deixa eu saber da maneira que a pessoa faleceu O jovem que morreu de igreja Com a morte tão trágica, tão terrível Com a das drogas A gente chora, a gente jeito De ver o suprimento, as armas lá fora Mas a gente chama esse jovem Eu já chamei ele pra igreja Além de eu ter morrido a igreja Por causa de um problema lá Que até esse sim Mas o negócio que rolou na língua Ai, o pedócio que deu Ele Estava todo inchado E eu tinha falado com ele Até eu estava olhando em casa, sabe igreja A testura que ele fez na parede Eu queria ir com o teu óleo Eu não fico triste O rapaz lindo, bonito Nove, cinco anos, igreja Com a morte tão triste E ainda pra acabar de completar A gente ficou sabendo também Que der cachaça pra ele Com o vidro moído É muito triste, igreja É muito triste É muita maldade Então nós vamos fazer um minutinho de oração Em favor desses jovens Para que eles venham abrir o coração E deixar Deus entrar E fazer uma obra na vida deles Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ora juntamente comigo, igreja Pede a Deus Para visitar esses jovens E ter misericórdia a Deus Meu Deus e meu Pai Tenho de misericórdia, Senhor Eu te peço perdão Dos meus pecados Eu te peço Em nome de Jesus Cristo E por favor E por favor, meu Pai Nas almas Que estão gemendo lá fora Que estão sofrido Aquelas calmas, Pai Que estão perecendo Que o diabo está tirando Da vida deles, Senhor Pai Quanto jovem morrendo Que jovem poderia, Pai Estar aqui na casa do Senhor Louvando Meu Deus É Deus Futuro Obreiro do amanhã Senhor Jesus Arranca das garras do inimigo E traga para a presença do Senhor Para que eles venham Fazer a Tua obra, Senhor Para que eles venham Meu Pai E testemunhado O milagre Que estão operando A vida deles, Senhor Pai Tenha piedade Misericórdia Dessas almas Dessas jovens Desses jovens Meu Deus Desses doorescentes Meu Deus Venha de misericórdia Venha salvar a humanidade Venha salvar as almas Venha salvar, meu Pai E curar os doentes Meu Deus Venha de misericórdia Abençoa a Tua igreja Abençoa o pregador Nesta noite Abençoa a Sua esposa Abençoa cada um Que se encontra aqui Nesta noite Visita o lar de cada um Vai abençoando Guardando Livrando E protegendo Toda a Sua família Abençoa meu lar também Toda a minha família Senhor amado A liga E protege Abaixo das Tuas mãos Meu Deus Venha conceder a bênção E a vitória Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus E Deus Espírito Santo Visita também a mãe Daquele jovem Aquela família Meu Pai Que se encontra Com o coração triste Meu Deus Amém Daquele antequerido Meu Pai Que faleceu Jesus Jesus Tenha de misericórdia Conforta esses corações Tristes Abatido Amaturado Venha confirmar a bênção E a vitória Para a glória de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Amém Que se agradeça A rica oportunidade Palavra Para a glória de Deus Amém Amém Fica de pé Fica de pé Fala com Deus Senhor Jesus Esta noite Vem operar Na minha vida Na minha casa Eu creio Que o Senhor é poderoso Eu creio Que o Senhor É tremendo Fala comigo Satanás Saia agora Saia agora Da minha casa Da minha família Saia agora Em pedimento Mária Sai Em nome de quem? Pode sentar pra ti o palmeirão Amém 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 Quanto é que aconteceu Fogo no diálogo da cabeça Vamos cá Enquanto a força do santo é Jesus de casa Ainda Fogo no diálogo da cabeça Enquanto a força do santo é Jesus de casa Ainda Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Que Jesus Só te venceu Não adianta Satanás Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Que amarela Que amarela Que amarela Que amarela Não adianta Que amarela Jesus Que amarela Bem Amor Minha É a nossa urna Que amarela A morte Tempo de crise Quem crê que Deus vai reagir em seu favor Ele vai levar Pois estou em cruzé em porto Cheguei de viagem hoje O diabo perdi tudo para não estar aqui O diabo colocou em perdimento Na estrada O diabo colocou na dor de cabelo E falou assim, eu vou lá, ainda que eu vou lá Jesus falou comigo Pode ir que eu sou contigo O diabo causou um acidente Na BR Para atrasar tudo Mas estava lá, depois eu vou levar A moça estava andando na moto Com a marina, mulher grávida De repente o diabo colocou na moto Lá que ela caiu Para atrapalhar para vir na igreja Falou assim, ah, diabo não adianta Porque já é a vitória do povo de Deus Nós formamos aqui pela fé Amém? Para abençoar você Sua casa, sua família Fala também que Deus é fiel O Espírito de Deus me levou Daqui neste lugar Aqui tem uma pessoa Que você falou com Deus Desta forma Senhor Eu vou lá na igreja Eu preciso de uma vitória Urgente Eu vou lhe falar uma coisa Muito interessante Você precisa de uma vitória Urgente Antes de você falar Deus, ele já sabia O interessante Que eu vejo Entrar dentro da tua casa Uma labareda de fogo E essa labareda de fogo Cai em cima da sua estante Eu perguntei a Deus Que mistério é ele? Deus falou com a mim Fala para essa pessoa Que hoje Eu respondo a ela no fogo E para provar Que Deus está usando a minha boca Para te dizer Conta daqui sete dias Tu verás o Deus Se nada acontecer Eu não soube de Deus Ela assume que ela sai Levanta uma mão assim Não é Não é Bate com a minha Desenvolta a vaso Jesus Esse dia Esse dia Esse dia Esse dia Desenvolta a vaso Jesus Esse dia Esse dia Quando eu vou passar Demais Eu já estou em volta Desenvolta a vaso 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 Amém. 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 Hoje o celular não cooperou hoje. Amém. Carrega a doença da goça lá no mês. Vamos entrar na palavra de Deus que eu quero entregar os mistérios de Deus aqui neste lugar. Ata a sua vida comigo no livro de Mateus capítulo 8. Nós vamos falar a primeira crise. Qual é a primeira crise que está africando muitas pessoas nos dias atuais. Amém. Mateus capítulo 8. E fala comigo que Deus está na casa. Deus está na casa. Fala comigo que Deus está na casa. Deus está na casa. Amém. Amém. Olha melhor. Livro de Mateus capítulo 9 versículo 21. Amém. Livro de Mateus. Está aí a irmã pessoal. Amém. Agora fez. Livro de Mateus capítulo 9 versículo 21. Diz assim o texto sagrado. Amém. 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 Que esse homem cura Vai passar um homem aqui Glória a Deus Glória a Deus Vai passar um homem aqui Que esse homem Ele pode curar a tua enfermidade Eu quero dizer uma coisa O diabo pode lutar Na sua vitória Mas onde Jesus passa Sinais tem que acontecer Quem quer nisso levantar O céu será glória As calmas para Jesus Hoje o Deus está soando Uma Beatriz desesperada Ora, esse homem vai passar aqui O que ele gosta de passar aqui Ei, esse homem vai passar Na minha sociedade E quando eu passar aqui Eu vou tocar nas obras do vestido dele Eu vou tocar nas vestimentas dele Se esse homem passar aqui Se esse homem passa Ele cura Se esse homem passa Ele salva E quando ele passar aqui Eu vou tocar nas obras Do vestido dele Sabe o que acontece? Essa mulher olha para Jesus Essa mulher olha para Jesus De repente Essa mulher pensou Tão somente Eu vou tocar nas vestes dele Eu serei curada Mas algo prendia ela O que é pastor? Muitas pessoas conheciam a história dela Muitas pessoas conheciam a história dela Ora, a mulher era rejeitada Tem pessoas que podem conhecer a sua história Mas Deus sabe quem é que fez a sua história Chama Jesus em Nazaré Eu sou Deus O autor da minha história O autor da minha história É Jesus É Jesus E aí